Aí tem aqui um demônio empurrando o mundo para dentro da igreja e ele está dizendo assim Entra, entra, aproveita que estão dando lugar Quando eu vi essa mensagem eu falei, meu Deus, meu lugar não Fiquei preocupado e logo eu percebi que é uma realidade Logo eu percebi que é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias Então a igreja de Cristo, ela tem dono, ela tem futuro, ela tem um interesse Nós somos a igreja do Senhor Então quando o apóstolo Paulo está se referindo a casa de Deus vivo Ele não está se referindo apenas a igreja física De tijolo e cimento, não Ele está falando que a igreja do Deus vivo é o tempo E o complemento deste tempo são os membros e a cabeça é Cristo Então é um conjunto, é um conjunto Então quando nos reunimos com a igreja o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo preparados, treinados Para aperfeiçoarmos, para edificarmos O corpo de Cristo Então todas as vezes que nós reunimos, um tem sal Outros tem louvores, outros tem línguas estranhas, outros tem variedades Outros tem profecia, outros tem revelação Outros trazem salmos, hinos, cânticos, ações de graça Tudo isso porque somos o organismo de Cristo Somos corpo inserido na cabeça Que é Cristo E para isso essa igreja precisa ser Não ser mundana e ela precisa ser pura Compreendo? Faz pra mim